Vem pintando pela direita a patota do Corinthians, Zé Maria entrega na meia para Vaguinho Vaguinho retardou, deixou para Givanildo, joga na área, fecha Geraldo que é um homem perigoso na área do Fluminense Entrou cortando o jogador Rubens, tentou evitar o escanteio e não conseguiu, é corner contra o Fluminense É um perigo este atacante Geraldão do Corinthians, Alberto É isso aí Valdir, o ideal está feito, o Carlos Alberto foi envolvido, foi encoberto O Rubens fez pôr a cobertura e tocou para o escanteio, que novamente Vaguinho pela esquerda vai cobrar Na extrema canhota, dá repeteco pelo Corinthians, Vaguinho joga no miolo da área, atenção, é gol Gol do Corinthians, Russo, uma indecisão na zaga do Fluminense, tocou Russo empatando o jogo em cima do lance, Alberto Ô Valdir, a coopera geral foi porque todo mundo esperava que no lance anterior a bola viesse de Neca O Neca mandou da direita para a esquerda, a defesa do Fluminense foi toda O Russo entrou de meia bicicleta, tirou todo mundo da jogada, a bola que ia para a direita acabou desviada no canto esquerdo de Renato Completamente vendido na jogada e o Corinthians faturando o empate Ouço, 10 é a camisa dele, empata o Corinthians, Mário Viana Oh, legal